O nosso programa Conexão RN pela TV União fala sobre saúde e hoje vamos conversar com o doutor Marcos Galvão e o doutor Rino aqui da clínica Pedro Cavalcante em Caicó. Quem não teve já problemas na garganta, no nariz e também nos ouvidos. Por exemplo, esse repórter agora há pouco fez um tratamento inicial no ouvido, o chamado zumbido. Você ter um zumbido no ouvido pode ser um problema sério ou não. Doutor Marcos, inicialmente, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, Cardoso, é um prazer também. Estamos aqui para tentar tirar algumas dúvidas, eu estou à inteira disposição. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o que é labirintite, qual a origem do zumbido no ouvido também, o que deve ser feito na suspeita de perda auditiva, principalmente para você que nos assiste a terceira idade, já idosos, que tem problemas de audição. Vamos, inicialmente, conversar o que é labirintite, na verdade, doutor Marcos. Pronto, labirintite, comumente como é conhecido, na verdade, eu posso até dizer que isso é até um erro nosso, labirintite é apenas uma das doenças do labirinto. O termo mais correto seria labirintopatias. As labirintites, para se tornar mais claro, geralmente são doenças que acometem o labirinto e que se expressam através das famosas vertigens, que são as tonturas rotatórias. Existem várias causas, desde causas metabólicas, como o aumento dos triglicerídeos ou da glicemia sanguínea, até causas específicas do labirinto, como a famosa vertigem postural, muito associada ao movimento rápido da cabeça. As labirintites, elas têm um diagnóstico preciso, que é feito através de um exame chamado Vecto e de testes auditivos. E existe tratamento, ao contrário do que muita gente pensa, para todos os tipos de labirintite, seja ele medicamentoso ou não. Atualmente, inclusive, nós temos um tratamento novo, chamado Reabilitação Vestibular, que está deixando os pacientes que têm labirintite muito bem, não medicamentoso, e que é capaz de tratar de uma maneira bem satisfatória as principais causas de labirintite. Muito bem, um pouquinho aí do que é labirintite. Qual a origem do zumbido? Sabemos que o problema no ouvido é um problema muito sério, quando as pessoas têm um zumbido no ouvido, e também a dica que o doutor vai falar, que é a questão de cruzar o cotonete. Mostra a imagem aqui, por favor, meu caro Jaime. Olha só. Mostra o ouvido interno, médio e ouvido interno. Qual a origem realmente do zumbido, doutor Marcos? Cardoso, a origem do zumbido não é uma só. Na verdade, é uma origem que a gente chama de multifatorial. Também é um sintoma do ouvido interno, semelhante à labirintite, e que ele pode ser desde uma perda ou rebaixamento de audição no ouvido interno, até uma causa metabólica, como eu falei anteriormente, o aumento de glicemia, causas vasculares, algum problema da circulação sanguínea do ouvido interno, causas imunes, existe a doença autoimune da orelha interna, que pode se manifestar com perda auditiva e zumbido. Então, são várias causas. Um problema difícil de a gente lidar com ele, porque muitas vezes a gente consegue uma melhoria do sintoma, mas não consegue cessar o sintoma completamente, principalmente se ele estiver associado a essa perda auditiva. O zumbido é um sintoma que sempre merece atenção. Nós sempre precisamos investigá-lo, principalmente se ele for em um ouvido só, unilateral, que a investigação tem que ser mais detalhada ainda. E uma dica para quem tem zumbido é tentar manter o estilo de vida o mais saudável possível. Exercício físico, alimentação a brasa de frutas e verduras, com pouco óleo, pouca gordura, pouca ingestão de açúcares e tudo mais. Todo paciente com zumbido tem que ser investigado com exames complementares, além de exames sanguíneos, com testes auditivos, que existe uma gama variada deles, que não vale a pena a gente ficar detalhando aqui. É melhor procurar o otorrino para a gente dar uma olhadinha. É importante falar que não só a orelha interna pode causar zumbido. Existem causas na orelha média e na orelha externa, como o acúmulo de cerume. Então, como vocês podem ver, é um sintoma bastante vasto, com causas muito variadas e que merece ser investigada pelo otorrino sempre que estiver presente. Perda auditiva. O que deve ser feito na suspeita de perda auditiva? Para você que ligou a TV agora, estamos conversando com o Dr. Pedro, aliás, perdão, o Dr. Marcos Galvão, da clínica Dr. Pedro Cavalcante, se ele é otorrino, estamos falando sobre os problemas no nariz, garganta e ouvido. O que deve ser feito na suspeita de perda auditiva, Dr. Marcos? Bem, Cardoso, a primeira coisa que a gente tem que fazer na suspeita de perda auditiva é procurar o otorrino. Semelhante às queixas já faladas anteriormente, existem várias causas, mas o impacto que a perda auditiva traz na vida do paciente é muito grande. Por exemplo, uma perda auditiva na infância pode levar a criança a ter déficit de aprendizado na escola e déficit de comportamento. No idoso, que já tem restrições devido à idade e outros problemas que vão aparecendo, embora hoje em dia a qualidade de vida do idoso esteja bem melhor, ele pode trazer um impacto na qualidade de vida justamente porque ele vai ter dificuldade para se comunicar com familiares, com amigos e na sua atividade social. E além disso, eu quero ressaltar aqui que atualmente a gente dispõe de ferramentas para não deixar que uma pessoa fique sem ouvir. Então existem as próteses auditivas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, existe o teste da orelhinha recomendado hoje para todas as crianças fazendo ao nascimento ainda antes de sair da maternidade, para que haja detecção precoce, para que o tratamento seja feito o mais rápido possível. Então perda auditiva é igual a consultório médico doutorino laringologista. Estamos conversando com o doutor Marcos Galvão, que é doutorino, que está no nosso programa falando sobre os problemas da garganta, nariz e ouvido. Aqui na clínica, doutor Pedro Cavalcante. Quem já não teve rouquidão? Para as pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho, assim como eu, a rouquidão é um seríssimo problema para os profissionais da fala, professores e etc. Doutor, quando devemos nos preocupar com a rouquidão? A rouquidão é um sintoma que pode ser decorrente de problemas agudos e de problemas crônicos. Por exemplo, uma rinite, uma faringite, uma laringite pode cursar com rouquidão. São problemas que são geralmente autolimitados. Depois de um certo período de tempo, eles ficam melhores e a rouquidão vai embora. Porém, quando ela ultrapassa o período de 15 dias, isso é um ponto de corte que a gente tem, ela sempre tem que ser investigada através de um exame chamado laringoscopia, que é um exame que permite a visualização plena das pregas vocais para mostrar qual é o problema que está acontecendo. Profissionais da voz, principalmente professores, com rouquidão, chamada também de disfonia, por mais de 15 dias devem ser avaliados. E eu quero chamar a atenção aqui para o principal grupo de risco para a rouquidão, os tabagistas e os etilistas. Então, o hábito de fumar cigarros e bebida alcoólica aumentam o risco de câncer de laringe. O câncer de laringe, um dos principais sintomas, seria a rouquidão por mais de 15 dias. Então, você que é fumante, você que tem o hábito de ingerir bebida alcoólica e está rouco há mais de 15 dias, corra para o otorrino, porque isso pode significar um câncer de laringe inicial e que se diagnosticado de maneira precoce, existe 100% de cura atualmente. Muito bem, está aí o recado, principalmente para fumantes e as pessoas que se excedem também na bebida alcoólica. O que significa, doutor Marcos, a síndrome da apneia do sono? Muita gente já ouviu falar da apneia do sono e como suspeitar dela? A apneia do sono é um problema que vem aumentando a incidência nos últimos tempos, principalmente pelo excesso da obesidade, muito relacionada ao ganho de peso. A apneia, a gente suspeita dela principalmente no paciente que ronca e o paciente que se queixa muito de sonolência diurna. O que seria a sonolência diurna? É aquele cansaço durante o dia. O paciente passou a noite dormindo, achando que está dormindo bem e acorda no outro dia sem disposição, cansado para trabalhar, sem raciocinar direito, não rende bem no trabalho. Então, o paciente com sobrepeso, com ronco e com sonolência diurna chama a atenção para a síndrome da apneia do sono. A síndrome da apneia do sono pode ser diagnosticada com história clínica através de um exame chamado polissonografia e deve ser avaliada porque com os anos de doença ela pode trazer sérios riscos, principalmente cardiovasculares. O tratamento hoje é baseado principalmente na perda de peso e no uso de um aparelhinho chamado CEPAP que costuma deixar os pacientes muito bem. E para isso é preciso procurar um especialista o mais rápido possível. Com certeza. Doutor Marcos Galvão, muito obrigado. Gostei só para encerrar aqui a nossa reportagem. onde fica a clínica Pedro Cavalcante e como chegar a ela? Pronto, a clínica Pedro Cavalcante fica aqui em Caicó, na Coronel Martiniano, número 1535. E para marcar consultas, exames e tudo mais, é só entrar em contato através do 3417-4643 que estaremos à disposição. Muito bem. Doutor Marcos, obrigado. Doutor Rino, nariz, ouviso e garganta. Em outra oportunidade vamos voltar a conversar com ele sobre outras perguntas, outras dúvidas sobre o problema de garganta, de ouvido, de nariz para você ficar também atento que pode ser feito em tratamentos para a sua saúde. Cuidar da saúde é aqui também no programa Conexão RN. Obrigado.